Pessoal, a gente está aqui no Pontal do Ipiranga, município de Linhares, estado do Espírito Santo. Encontramos aqui uma populaçãozinha de Skavela plumiere, da família Gudenacea. É uma planta com distribuição pantropical, ou seja, ela é nativa no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. E a forma de vida dela predominante é subarbustiva, podendo chegar a arbustos também. Algumas características morfológicas são folha alterna espiralada, congesta, ou seja, o termo congesta diz que ela é concentrada no ápice dos ramos. As flores são zigomorfas, que se dividem em apenas um plano de simetria. As pétalas são fimbreadas, planta dispersada a nível local pela ave fauna. No entanto, seus frutos podem ficar por meses flutuando no mar. Por isso ela apresenta essa distribuição pantropical nas praias do mundo inteiro. E também tem um grande potencial paisagístico, né? Não é todo dia que a gente encontra uma belíssima flor como essa, né? Não é todo dia que a gente encontra uma belíssima flor. Não é todo dia que a gente encontra uma belíssima flor.